Música Ô menino Deixa eu passar-lhe maluco Ô menino, vem com esse tantinho Dia, cai Tinha, cara Bom dia, eu tô vendo você brincar com a sua arminha aí, mas você já sabe o que acontecia de verdade mesmo, se você tirasse nos passarinhos, só que de verdade. Não, mas eu não atiro nos passarinhos não, não machuca eles não, a minha arminha é de aguinha. Mas você tá certo, que a gente não pode machucar os bichos mesmo não, senhor. Mas o que eu quero saber mesmo, você já melhorou nas matemáticas, porque até hoje de todas as perguntas que eu te perguntei, você não acertou nenhuma, uai. É, mas você só fez perguntas difíceis, você tem que fazer as perguntas, é mais fácil. Mas agora você pode perguntar o que você queria que eu passei de ano, eu estudei, eu sou sabidão. Ah, mas vamos ver se você tá bom mesmo, uai. Imagina que no lugar de uma árvore tem três passarinhos, aí você vai e atira num passarinho, tufê, cai no chão. Quantos que fica? É, não fica nenhum, com o barulho do tio sai todo mundo voando. Ah, meu Deus do céu, mas é dois passarinhos que fica, Claudinho. Errei? Mas é claro que eu, uai. Eu posso fazer uma pergunta? Pode fazer pergunta, uai. Pergunta de quê? De matemática, de português? É, pergunta de pergunta mesmo, dessas que a gente pergunta a pessoa responde. Então tá bom, só pode perguntar, uai. Você tem uma visita na sua casa, aí você quer que ela vá embora, mas você tem que mandar ela embora. Como é que você faz? Você tá brincando com o microte, essas perguntas é da antiga, senhor. Ó, eu sou da roça, não vou saber, uai. É só colocar a vassoura atrás da porta que o bichinho vai embora na hora. Uh-uh. É só você desligar o Wi-Fi. Eu esqueci desse tal do Wi-Fi, senhor. Aí essa visita volta no dia seguinte, te chama no portão e você não atende porque ela é chata. Mas aí ela fica insistindo e não vai embora. Aí no outro dia ela volta de novo, fica te chamando e você não atende, mas ela não vai embora, fica no seu portão. Aí no outro dia ela volta de novo, te chama, você não atende porque ela é chata e ela não vai embora. Aí no outro dia ela volta... Ô, meu Deus do céu, Claudio, faz a pergunta logo, uai. Como é que você faz pra essa pessoa nunca mais voltar no seu portão? Ah, não sei responder isso não. É só você trocar a senha do Wi-Fi. Ô, Titi. O que foi? Eu tô sentindo muita dor, Titi. Mas você tá com dor aonde? Eu tô sentindo dor num monte de lugar onde eu coloco o meu dedo dói, na minha barriga, na minha cabeça também. Chama o médico, pelo amor de Deus, eu tô sentindo muita dor. Calma, Claudio, para de chorar, deixa eu pensar o que eu vou fazer. Já sei, eu vou ligar pro Dr. Paulo. Para de chorar, Claudio, só me dá um minutinho, pelo amor de Deus. Alô, Dr. Paulo? É o Tito Claudinho que tá falando. Doutor, meu subindo tá com dor pelo corpo todo aqui, tá desesperado, eu não sei o que que eu faço. Ele mandou te perguntar quando começou essas dores. Foi hoje cedo, quando eu prendi o meu dedo na porta. Agora eu não coloco o dedo dói. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo.